Aproximadamente um ano eu comecei uma nova coleção no meu inventário de CSGO Que seria dedicado a facas ultra raras, as famosas Doppler Gems Mas eu não colocaria no meu inventário qualquer faca Não seriam facas comuns, não seriam facas normais Pra entrar nesse inventário novo que eu comecei a desenvolver no ano passado A skin tinha que ser praticamente perfeita Tinha que atender aí vários requisitos Ser uma skin bem líquida Ou seja, que se eu quiser vender a qualquer momento eu consigo Ser uma skin que valoriza bastante, no mínimo 100% por ano E ser uma skin bem colocada aí na posição entre todas as skins do mundo Ou seja, uma skin com float baixo Além disso, as facas Doppler também tem diversas modificações Porque cada faca pode ter mil patterns de diferença De 0 a 999 Então algo também que eu considero importante É um pattern com poucas manchas escuras Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje Então assiste aí até o final, tá muito legal É uma novidade pra vocês aí no meu inventário Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Vamos que vamos, editor Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário Então esse aqui é o lugar pra você O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito E aí galera, beleza? É o seguinte, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo aqui Tá junto com vocês Eu vou abrir aqui o meu CSGO, tô aqui no meu PC E vou ver pela primeira vez a última faca que eu precisava comprar Pra completar a minha coleção de facas Doppler Gems Rapidão, deixa eu explicar aqui o que são Doppler Gems As Doppler são as facas que vocês conhecem aí, né? Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 Também temos as Gema Dopplers Que são as faquinhas verdes Mas quando a gente fala Doppler Gems A gente tá querendo se referir aí às Gemas Raras Ou seja, Safira, Ruby, Emerald e também Black Pearl No caso também existem as Blue Gems Que são as skins Case Harned com grande porcentagem de azul Mas eu sou fã aí de Doppler Gems E o meu foco era completar a coleção de Doppler Gems O que eu precisava nessa minha coleção? Bom, eram 6 facas que eu tinha aí como objetivo pegar Sendo 3 delas Rubis e 3 Safiras Eu até coloquei aí no meio dessa coleção Uma M9 Esmeralda ano passado Mas eu vendi ela uma ou duas semanas depois com Profit Bom E acabei nunca mais comprando nenhuma faca Esmeralda Bom, mas as minhas outras facas Se vocês acompanham aí os vídeos do canal Acho que vocês talvez já conhecem Mas de qualquer forma Vamos aí relembrar minha coleção Atualmente a minha faca mais cara É essa Butterfly Safira 0.002 Desde que eu comprei essa skin Eu já lucrei mais ou menos 200% em cima dela Ou seja, ela triplicou de preço desde que eu a comprei E ela é uma skin muito top Por ter esse float 0.002 E também por ter pouquíssimas manchas escuras aí no Playside Isso faz a faca valer ainda mais Hoje ela tá aí no 13º lugar entre todas as Butterflies Safiras Então ela realmente tem um float muito baixo A segunda faca aí da coleção é a M9 Safira Essa eu já comprei também há mais de um ano Ela tem um float muito bom de 0.006 O que coloca ela aí como 22ª Melhor M9 Safira em questão de float E essa faca aqui eu escolhi a dedo Por causa aí do desgaste dela Muito baixo, tá? Principalmente na parte lateral ali da faca Naqueles dentes grandes Ela tem pouco desgaste E isso foi aí o principal motivo De eu ter comprado essa faca pro meu inventário E desde que eu comprei Já mais do que dobrou Mais do que 100% de lucro A última Safira aí da coleção é a Carambit Essa que tem o float 0.009 E é considerada aí uma Carambit Pixel Corner Eu gosto muito dessa faca Apesar de em 1920x1980 dá pra ver ali um risquinho Na resolução que eu jogo pra valer Que é 1280x960 Essa faca fica perfeita Por isso que eu acabei pegando ela E não uma Carambit com Corner perfeito E ia acabar gastando um pouco mais Onde eu poderia estar economizando E comprando skins mais legais no futuro Vocês puderam perceber que O meu gosto aí pelas facas São as facas clássicas, né? M9, Carambit e Butterfly Simplesmente porque são as facas Que mais valorizam Entre todas as facas do jogo Também porque são aí As facas mais desejadas E os colecionadores chineses Curtem muito Principalmente aí Butterfly e M9 E não sei se vocês estão ligados Mas hoje os chineses Meio que estão digitando O preço das skins Agora vamos para a parte boa, pessoal A minha coleção de facas Rubi Estava da seguinte maneira Eu tinha aí uma M9 Rubi 0.007 Muito linda também Que eu gosto bastante Essa daqui tá colocada aí Como 40 no ranking Logo depois eu peguei aí Uma Butterfly Rubi 0.008 Essa aqui não tá tão bem assim No ranking Tá na posição 80 Mas tudo bem Eu não ligo tanto aí Para as posições das Rubis Mais das Safiras Mas tanto essa M9 Rubi Quanto a Butterfly Rubi Estão muito bacanas Poucas manchas escuras E eu gosto bastante Essas facas A terceira faca Rubi Que eu tinha no meu inventário Até pouco tempo Era uma Talon Rubi 0.001 Eu tinha pagado caro Nessa faca E eu não tava gostando Muito dela no meu inventário Por dois motivos O primeiro Era porque não tava combinando Tava tipo assim Diferente do meu set Safira E o segundo É que logo depois Que eu comprei essa faca Ela tava em terceiro lugar do mundo E caiu pra quinto lugar do mundo Duas novas pessoas Conseguiram pegar Facas aí Talons Rubis Com flores menores Que a minha Então por isso Eu meio que brochei um pouco Da faca E acabei fazendo um negócio Com o Biel Swift Agora essa faca tá lá No inventário do Biel Swift Eu peguei algumas facas E skins mais baratas Do inventário dele E aí ele pegou A Talon Rubi E com essas skins Líquidas Que eu peguei Do inventário dele Eu coloquei rapidão No buff Vendi as skins Peguei uma grana Vendi mais algumas skins minhas Com adesivos De Catavis 2014 Que eu não tava mais querendo E peguei meus amigos Peguei Junto com vocês Vamos ver agora Essa nova faca Que foi o inventário Foi essa faca Que eu peguei A Carambit O Bic Faltava Pixel Core Assim como a minha Carambit Safira E agora temos aí A coleção completa Das facas Consideradas aí Clássicas Que foram lançadas no jogo Há muito tempo Carambit M9 E Butterfly Editor Pelo amor de Deus Borra a tela aqui Porque um dos próximos vídeos Sobre skins aqui no canal Vai ser o meu inventário Completo Mas por hora Vamos dar uma analisada Aqui nessa Carambit Rubi Pessoal Pô Ela tá legal Porque ela não tem Manchas escuras Aqui estragando A faca Cortando ela no meio Tá ligado Ela também não tá Com um Doppler vermelho Muito claro Tá um pouco escuro Mas o legal é que O corner dela É muito bom É muito limpinho Tá ligado Só tem esse risquinho aqui Comparado com a minha Carabit Safira Praticamente a mesma coisa Tá ligado Só tem um risquinho aqui também E isso não me incomoda Não me incomoda nem um pouco Em game Tá ligado Eu fico olhando E pensando assim Porra Mil ou dois mil dólares Que eu economizei Se eu tivesse pego Uma Carambit Com um corner perfeito Então Prefiro dois mil dólares No meu bolso E algo que eu tenho O costume de fazer Aqui também É sempre tirar o nome Que veio No caso Estava Lua brilhante Vamos colocar O famoso Name tag Do float Da skin Que ajuda Na hora de vender Se alguma pessoa Por exemplo Estiver olhando No meu inventário E estiver interessada Ela vai ver E vai saber Que é uma faca Com um float Muito baixo Tá aí A massa caramba De rubir Olha mano Tá muito perfeito Olhando aqui Nesse inventário Não tem nem pixel Aqui velho Não tem nem nada No corner dela Dá um zoom aí Editor Tá muito perfeito Essa faca mano Eu tô muito feliz Conseguimos completar aí Três rubis Três safiras Aí vocês me perguntam Luguin você pretende Pegar outra safira Ou outra rubite Uma baioneta Uma ursos Galera Eu acho que não Pelo simples fato De que essas outras facas Não valorizam tanto Quanto as três clássicas Então no momento Eu tô muito satisfeito aí Com essas três rubis E essas três safiras E vou focar Meu inventário agora Em skins diferentes Que não sejam mais facas Porque caraca Foi um ano Pra completar Essa coleção mano Foi difícil Bom vou ver com vocês Então mano Pela primeira vez aqui In game A minha nova facosa Minha nova carambite rubi Vamos ver se eu vou curtir Tá aí Mano Que saudade que eu tava De ter uma carambite rubi Fazia bastante tempo E obviamente Que em 1920 e 1980 Tem ali um risquinho No cantinho Mas não vão se preocupar Meus amigos Porque na resolução Que eu jogo Não vai dar pra ver Eu sempre jogo Nessa resolução aqui Tá ligado Então tá praticamente Igual A minha carambite safira Também fica só um risquinho Ali no corner E no youtube Não vai nem pra ver Mano Fala sério Isso aqui Praticamente impossível De perceber O intuito não era Comprar uma carambite Com corner perfeito E sim uma carambite rubi Pixel corner Então beleza Conseguimos aí Completar a missão Eu espero que vocês tenham curtido aí Manos Essa conquista Junto comigo É legal compartilhar Com as pessoas Que você gosta Quando você consegue Uma parada nova Então tô compartilhando Com vocês Vou ler todos os comentários Deixa no comentário aí O que você acha Que eu vou investir agora No CSGO Qual skin você acha Que eu vou comprar Quem sabe Eu espero que o editor Não tenha vazado Em nenhuma skin No inventário Mas eu tô com planos aí De mostrar pra vocês Num vídeo completo Aí no canal Todas as minhas skins A história por trás delas Quanto que eu paguei Quantas que elas valem hoje Quantas que elas valorizaram Durante os últimos meses E tudo mais Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Um abraço Falou